E aí pessoal, mais uma jogabilidade aqui, continuando com Diablo 1, com o Guerreiro. Aí vocês podem ver que já estamos assim quase finalizando, né? Então eu estou assim bem milionário. Aí eu vou identificar todos os itens que a gente pegou. Então no último vídeo a gente tinha feito aquele quest do Lashdanan, né? Então vamos ver esse aqui, ó, esse aqui. Ele resiste a tudo 50. Ele dá menos 20 de luz e menos 30 de mana. Mas acho que vale a pena você usar isso aqui por isso. O custo-benefício é ser bem maior, né? Então eu vou... Isso aqui é o quê? Armorclass, ele dá 5 a mais de armadura e... O que mais? Quem me ataca, ele recebe 1 a 3 de dano, menos 1 para inimigo. E todos os alvos ele vai para armadura, né? Então, cara, é um anel que vale a pena. Então eu acho que eu vou... Vou tirar esse aqui, o anel da verdade. E usar esse... Ring of Engagement, né? Uau, o que eu posso fazer para você? Então eu vou vender esse... Esse capacete aqui, que é uma... Mais ou menos... O que mais? Sapiro Regis... Rail Street... Deixa eu ver. Aí vocês vão ver, ó. Eu estou com um armor de 1,36. Aí vamos ver. Olha. 1,36 para 1,56. Né? E fora que eu estou com uma das resistências no máximo. Então, cara, é um... É... É ótimo para caramba, né? Deixa eu ver. Então eu vou vender esses outros dois itens, que... Eram bons, mas não tão assim, né? Então vamos vender. Ou será que eu deixo guardado? Se bem que 10 de tudo faz uma diferença, né? Agora que... Os inimigos, eles vão usar muita magia, assim, de elemento. Então é bom você ter alguma resistência mágica. Ou de elementos. Então... Ah, vamos vender, né? Então vamos ver se tem algum item, assim, que possa me... Que possa complementar essa... Né? Essa parte de defesa mágica. Deixa eu ver. Sword of Titan. É, mais ou menos... 37... Não. Ô, isso aqui é legal, ó. Ele resiste a tudo 25% mais... 28 de força. Então, caramba. Eu acho que o dano vai subir pra caramba. Então... Eu acho que eu vou trocar essa espada do Griswold pra aquele lá. Pois aquele... Aquela outra espada, ele vai me dar resistência mágica. Né? Então eu acho que vale a pena eu comprar aquela outra... Talvez substituir por outra... Outra espada. É, lógico. Eu não vou vender esse do Griswold, né? Mas outra... Outra espada parece ser bem... Bem vantajosa. Então eu acho que eu vou comprar esse aqui, mas... Eu tô sem dinheiro. Ele custa 26 mil, né? Então eu tô com 21 mil. Então eu vou ter que passar lá no banco. Acho que vale a pena eu comprar esse aqui. O que mais? Então eu vou dar uma passada no banco. Ou posso até duplicar aqui o item. Oh, nossa! De primeira! Dupliquei de primeira, velho. Tô mestre em duplicar itens, né? Então eu vou comprar essa espada aqui. Aí vamos ver. Vamos ver o que que acontece se eu trocar. Né? A partir de resistência. Então... Vou mostrar pra vocês. Será que fica tudo no máximo? Deixa eu colocar o status do lado. Cadê? Ó. 50, 50 e 70. Esse eu vou colocar a espada. Máximo! Caramba, mano! Caramba! Ó, de elemento assim, eu vou resistir, ó. De dano é 6472. 6977. E eu tenho resistência máxima pra tudo. Então, cara, eu acho que essa espada vale muito mais a pena do que o Griswold Edge, né? Então... Eu vou trocar. Né? Então eu vou pegar essa... Vou ficar com essa espada mesmo. Então eu vou praticamente que ser imune a toda... A toda magia, né? Então, é... Vai ser show de bola esse aqui. Esse Griswold Edge eu vou deixar guardado. E, mano, eu acho que essa... Esse elma é muito bom. É bom pra caramba. Por conta da resistência mágica que ele dá pra quase tudo, né? Então... É um elma, assim, muito bom. Né? É bem... É muito bem-vindo. Então eu tô praticamente aqui, assim, masterizado, né? Mas isso aqui... Pena que eu não foquei antes em... Na vitalidade. Acho que isso foi o meu erro. Talvez eu deveria ter feito isso. Mas eu não tava lembrando disso, pois... Fazem meses que eu não jogo, pois... Meses? Como assim meses? É. Eu já tinha jogado isso aqui, acho que no finalzinho do ano passado, né? Então... Eu tô jogando de novo, né? Bom, voltando. Deixa eu primeiro, assim, comprar várias poções... Pra... Pois agora em diante eu vou começar a usar muita magia. Então... Vou... Vou comprar, assim, bastante de full mana. Aí eu vou passar aqui no Pepin comprar também... A poção de healing. Gente, agora a gente tá bem... Bem preparado aqui, né? Então eu dou algumas pequenas editadas pra também não... Penalizar vocês, né? Ninguém aguenta ver eu caminhando, assim, durante o cenário. Então... Eu vou cortando algumas partes que eu acho, assim, desnecessárias ou até repetitivas, tá? Então vamos dar uma descidinha, assim. Acho que tá bom, né? Vamos continuar. Por exemplo, acho que no cenário em si eu já... Já finalizei tudo. Então é só eu pegar o cajado. É, vou ter que voltar de novo pra assinar depois... Eu vou ter que pegar aquele... O cajado, né? Do... Da outra fase. E... Tenho que entregar pro Ken, né? Pra ele abrir o portal, né? Aí ele revela, né? A verdadeira identidade dele. Então é... É... É uma historinha também. Então eu vou ter que descer. Pois eu tinha subido só pra entregar o Golden Elixir, né? Pro Lash Danan, né? Então nós vamos descer de novo. Eu vou pegar esse cajado aqui, o Vaio ou alguma coisa. Nossa, é muito legal isso aqui. Tudo bem que ele dá menos 20 de luz, mas... Ah, dane-se, velho. Ele dá 60% a mais de armadura, né? Então, ó... Máximo. Então é... Tá muito bom. Vaio e Stand, eu vou pegar esse aqui. E... Vamos lá. Acho que a gente vai ter que subir de novo. Né? Eu vou... Eu vou lá. Eu vou... Eu vou ter que subir de novo. E vou entregar esse cajado pro Ken, né? Pra ele abrir o portal e ele vai falar sobre a identidade dele. Aí vocês dêem uma lida, né? Vai ter a historinha aí. Aí vocês dêem uma lida. Aí ele fala, ah, agora é tempo para eu revelar quem eu sou. Ah, meu nome verdadeiro é Descartes Ken. É, e eu sou o último descendente dos ancient brotherhood, né? Uma irmandade dos anciãos, sei lá. Que tá dedicado a guardar os segredos do mal, alguma coisa assim. É, é, aí você vai lendo aqui a historinha, aí ele fala sobre o arcebispo Lazarus, né? Aí ele sequestrou um... Em tal de Albrecht. Olha, olha o negócio que diz algo, né? Que o cara é... Ele é interessado em crianças, né? Aí meio que usava as crianças pra fazer... Como é que fala? Um dó pra sacrifício, alguma coisa assim. Então, aí ele tem que ir logo pra tentar salvar o príncipe. O príncipe, né? Aí beleza. Aí o que você vai fazer? É simplesmente você volta no... Onde tem aquela estrela. Aquele pentagrama. Não é pentagrama, é... Acho que é. Aquele estrela, né? Do... De cinco pontos. Que fica lá na parte da direita, né? Então, vamos lá. Aí próximo dele vai ter um portal vermelho que vai para o próximo quest. Que você tem que enfrentar o arcebispo. Né? É um mago. Aí você tem que matar ele pra... Poder prosseguir ao próximo local. Aí bem no meio dessa estrela vai abrir pra você... Tentar matar o diabo, né? Mas antes você tem que fazer essa fase. Então, essa fase é bem tranquila. Aqui tem bastante... Feiticeira. Então, equipa com seu Fireball. Né? Que vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. É, realmente eu acho que... Essa espada foi um achado, cara. Muito bom. Aí eu vou soltar aqui um Fireball. Fireball. Nossa. Ó, vocês viram que eu tô tomando dano, mas tira assim... Merrequinha, né? Um fio de... De... De healing. Ai, caramba. Eu errei. Aí vai na porrada mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. Tu tira muito pouco, então... Cara, esse aqui... Acho que foi... Opa. Que isso? Esse cara não... Esse cara acho que resiste a Fireball. Então, tem que ir na porrada mesmo. Oi, tem como... Não vai pegar... Fireball. Ih, acabou mana. Acabou mana. Vai morrer aqui na porrada. Calma. Então, tira-se muito pouco. Então, cara... Tô adorando esse... Essa espada, né? E vai ser bem útil pra próxima fase. Pois próxima fase só vai ter mago soltando bola de fogo, né? Então, vai ser bem útil. Fireball. Vou matar só de Fireball. Esses caras, acho que vai ter que ser na porrada mesmo. Dá pra matar pelo Fireball, mas o cara resiste. Então, tem que ser duas... Duas magias bem dadas pra ele morrer. Aí, vamos lá, vamos lá. Aí, você fica em cima do negócio e clica em cima do livro. Aí, você vai ter ele transportado pra matar essas... Essas malditas aí. Então, tira bem... Merrequinha. Meu, com tanto isso que eu recebi de... Dessa magia, né? De Blood Star. Era pra ter morrido. Oh, level up. Então, vai tudo pra vitalidade. É. Vamos ver se tem algum item. Pô, não tem nenhum item. Que Mukirana. Aí, tem do outro lado que eu esqueci de ativar. Então, eu vou pro outro lado. Será que tem algum item? É, vou por dentro aqui. Ah, tinha ela. Fireball. Aí, do outro lado, tem esse mesmo negócio, né? De você teleportar. Então, você sobe em cima do negócio. E, clicando no livro, você vai ser teletransportado. Pra onde tem as feiticeiras, né? Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai nesse lugar aqui. Clica no livro. E, pronto. Vai ter as feiticeiras aí. Fireball. Fireball. Mais um Fireball. Que beleza. Essa vai morrer na espagada aqui. Não tem nenhum item. Só ouro. Tá bom. Não tem jeito aqui. Beleza. Aí, o que você vai fazer? Eu acho que... Eu tenho que voltar. Por onde eu vim. Então... Vai ativar. Ele vai me teletransportar pra um outro lugar. Pra destruir o arcebispo Lazarus. Archbishop. Então, a gente vai voltar. A gente vai subir bem em cima do negócio. Aí, a gente vai ser teletransportado. Vai ter um CG. Aí, é lógico que tá tudo parado. Mas eu não vou ficar aqui que nem bobão. Porque vai ter várias feiticeiras querendo... Soltando um monte de magia. Então, não fica aqui que nem bobão. Vai pro... Vai pro outro lugar. Ó. Ó o tanto de magia. Quase que eu morro. Então, sai daí. Fica por aqui. Espera... Espera as malditas virem. Aí, se vier, você mete Fireball. É festa de Fireball. É festa de graça porque... Cara, não deu tempo de carregar o... Caraca, mano. Oh! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, gatinha. Vamos conversar aqui. Vamos trocar umas ideias aqui. Fireball. Ai, caramba. Eu errei. Fireball. Matei dois de uma vez. Deixa eu pegar os itens. Item, item. Acho que já peguei, né? Não, não. É isso aqui. Lord Oxy. Ah... Vou usar o... Feelings. Esse aqui aí tem como um. Eu vou pegar. Crown, esse deve ser legal. Vamos pegar ele. Tô na expectativa aqui. Fireball. Deixa eu pegar o Fireball. Será que eu uso o Guardian? Não sei. Oh, matei todos? Só tá... Só tá ele? Então é bom você ficar na diagonal pra ele não fugir. Aí só senta a porrada aí que ele vai morrer. Oh, foi muito fácil. Como assim, velho? Como assim? Ué, só tem isso? É, eu vou dar uma olhada no outro lado. Acho que não tem mais, né? Vamos dar uma olhada no outro lado pra ver se tem algumas feiticeiras. Aí a gente faz a limpa. Ah, não tem. Então a gente vai voltar, né? Aí a gente vai ter que falar de novo com o Ken. Aí ele vai abrir o portal para o Diablo, né? Então a gente vai aqui. Ó, abriu o negócio pro Diablo, né? O portal pra próxima fase, o Lego 16. Então eu vou dar uma subida na cidade. Eu vou identificar, vender os itens. E, cara, acho que o vídeo também já tá ficando um pouco longo, né? Então vou... Vou dar uma cortada aqui no vídeo. Então o próximo... Ah, é lógico. Ele vai falar sobre a historinha. Então tem uma lida, né? Na historinha. Aí ele fala que aquele cadáver que tava naquele... Né? Naquele local não é do príncipe. Então é lógico que aquele... O príncipe é o Diablo. Pois acho que quando você mata o Diablo no final... Aquele... O Diablo, ele vira uma criancinha. Aí saiu um cristal. Então pra quem já jogou, né? Então não é nenhum... Não é nenhum spoiler. Né? Então é isso, né? Então eu vou vender aqui os itens. Eu vou identificar. Eu vou... O que mais? Eu vou comprar todas as porções, né? De preferência a full mana, full healing, né? E a gente vai fazer o último... A última fase pra tentar matar o Diablo. Ah, esses três itens eu não achei nada interessante. Então eu vou vender. Ah, repair. Será que tem algum item novo? Bom, não tem? Wow, o que eu posso fazer para você? Amuleto, escudo... Não, 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 não. Não, não tem. Wow, o que eu posso fazer para você? Eu tinha visto alguma coisa. Então o que você faz? Você compra esses itens baratos Pra... Pra ele atualizar os itens novos. Então essa é uma das formas de você poder Obter Os itens... Como é que fala? Itens novos e itens raros. Uau, o que eu posso fazer para você? Faz bastante dinheiro e faz isso aí várias vezes. Então vai atualizando essa lista, tá? Então fica essa dica pra vocês, né? Que quiserem, assim, itens... Novos, né? Se quiser farmar itens novos. Então você compra, você vende. Vende. E vai ver que vai atualizando a lista, tá? Então fica essa dica pra vocês. O que mais? Eu acho que eu vou comprar poção, né? Eu vou lá na... Eu vou primeiro aqui no Pepin Vou comprar várias poções de mana, de healing. Eu vou na bruxa comprar várias poções de mana, né? E a gente vai voltar para enfrentar o Diablo, tá? Então... Deixa eu aqui preparar. Eu tô aqui na bruxa, né? Também. Ver se tem algum item novo ou não. Aí eu vou encher aqui de full mana, né? Vou dar uma organizada aqui, né? É... Dei uma pequena organizada, né? Aí eu vou comprar mais. Mais uns dois, eu acho, de full mana. Eu vou assim, lotado, né? De item. Então, vamos lá, né? Descer para a próxima fase e enfrentar o Diablo, tá? Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para estar por dentro de próximas gameplays. Valeu!